E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, que comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu tô com essa máscara porque hoje nós veio visitar um amigo nosso que tem umas vaquinhas, gente. Ele já é de idade pessoal, então a gente colocou essa máscara pra poder prevenir ele, né? E aí, gente, ele vai tirar leite e nós vamos conhecer um pouquinho da rotina dele, tá? E agora ele tá lixando as vaquinhas, nós vamos mais perto pra vocês poderem conversar com ele também. Aqui, seu Marcelo, dá um oi aqui pra câmera. Ah, sim. Aí, gente, esse aí é o seu Marcelo, velho amigo da gente. E aí E aí E aí E aí E aí Tem que arrumar um banquinho, seu Marcia. Tem que arrumar um banquinho. Tem um banquinho aí, ó. O guarnal tem que sentar, ué. O banquinho é bom mesmo, mas quando tem muita vaca, eu fico de banquinho, mas pouca vaca sim, não me adianta, não. Aí dá quantos litros por dia? Nada, eu não tiro muito, não, é pouquinho. Eu vim buscar aqui uns 4 litros, 5 litros. Deixa pros bezerros. Tô deixando pros bezerros, né, seu Marcia? Não, não. Tem que ser tirado. Não, não. Mas esses bezerros tão gruntos com a mamãe, não? Não. Não. Hum, hum. 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 Vendo leite, eu aproveito mais dentro do bezerro, né? O bezerro aqui é mais de acordo pra gente vender, criar e vender, né? É. Mas o leite, o leite não é bom, não. Os bezerrinhos tão muito bonitinhos. Tudo gordinho. E aí, agora você vai lá mamar o restinho. Se você adivinhar como é que é a chama, eu te dou pra você. Ó. Faz as tentativas aí. É ela. Será como, hein? Mas a dúvida é essa. E aí, agora você vai lá mamar o restinho. Aí, gente, aqui é o fogãozinho de São Marcelo, ó Da onde ele faz a comidinha dele Ele fica aqui cuidando das vaquinhas, né? Do terreninho dele E faz comida nesse fogãozinho Ó, pra vocês verem que gracinho o fogãozinho dele, gente Um dia nós vai vir aqui E vai ver ele fazendo comida nesse fogão aqui, gente Hoje ele não vai fazer porque não vai dar tempo Nós estamos meio corridos, né, São Marcelo? É verdade Porque qualquer dia vai fazer aqui E nós vai vir aqui pra poder ver ele fazendo comida nesse fogão E eles dava uma voltinha pro lã E tava fazendo um café Mas viviam um atrás do outro Parece que ele falou esse negócio mesmo Depois A cara da biota Sua, mas até hoje Virou uma caganda Fazia as minhas, maluco mesmo Eu vi demais Cheio de bom aquilo, né? Doitado do rock E eu não vi não Mas o Biano, a garra de nós tava ali Eu pedi pra ele dar o café no dominho E esse eu vi lá Mas o Biano deu um burro do dominho no chão E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.